A minha vida no Congo, a gente se encontrava numa situação de guerra mesmo. A gente precisava fugir dessa zona. Meu pai era perseguido e a gente se tornou alvo. O meu primeiro contato com o Rio de Janeiro não foi tão maravilhoso assim. Na época que eu cheguei, as pessoas ainda não sabiam muito de algumas informações e eu não falava português. Quem me ajudou mais a aprender a falar português foi mesmo a galera de skate, de surf e namoradinha. Conversar com o público, sempre gostei de conversar, gostei de contar histórias. Então vou entrar nessa, aí eu fiz garçom. Agradeço ao Brasil por ter me acolhido. Vamos fazer uma obra social? E aí eu me organizei, eu dou aula de francês e de matemática para os meninos que querem ingressar na legião francesa e lesões estrangeiras. Iva Abdala do Congo, coisa boa já era coisa boa. Wakanda forever. Beba com moderação.